Meus amigos, aqui é o delegado Fonseca, estamos indo à região de Planalto inaugurar agora mais duas obras. Uma é a revitalização da escola Pedro Carlos Oliveira, a mal do Carapanã e a outra é a entrega de mais uma ponte, a quarta ponte entregue no nosso governo, cinco meses de governo, a quarta ponte entregue, que é a ponte lá do Iratul, certo gente? Isso é compromisso com o dinheiro público, isso é responsabilidade e eficiência, tanto na cidade quanto no campo. Vem comigo, acompanha, tamo junto, tamo pra cima. Porque a nossa escola hoje é a primeira escola climatizada na zona rural. Isso é um momento de orgulho pra nós, de muita alegria, de muita felicidade, gente. Nós sermos os primeiros professores e alunos a estudar numa escola da zona rural climatizada. Mas a verdadeira transformação, o verdadeiro futuro do Iratul, está aqui, nessas crianças. Essas crianças são o futuro da nossa cidade. Toda a comunidade está de parabéns, que faça um bom uso desse patrimônio, que vocês zelem, porque é de vocês. Porque isso que é o nosso papel, prefeito, é trabalhar em prol do povo do nosso município. Eu costumo falar que as crianças, elas têm que ser cuidadas, têm que ser valorizadas, que elas são o nosso futuro. E eu, como secretário de integração, estou muito feliz nesse momento histórico no município de Oriximirá. Primeira escola climatizada na zona rural. Uma sala totalmente climatizada, reputalizada, diretoria. Toda essa área foi feita com toda atenção pra beneficiar os nossos alunos. E são dessas crianças, filhos de vocês, que nascem esses grandes homens que estão aqui representando. Agradeço primeiramente a Deus este dia inestecido. Agradeço ao empenho incansável do professor Maurício Siqueira Pão. À frente desta escola. Mais uma vez, obrigado a todos. Os presentes e principalmente ao nosso prefeito, o delegado de Conselho. Muito obrigado a todos. Aê, Maia! Meus amigos, mais uma obra pública entregue à população, dessa vez, aqui na Comunidade São Raimundo Ramal do Carapanã. Revitalização e climatização da escolinha aqui, Pedro Carlos de Oliveira. Ninguém fica para trás. Seja na cidade, seja no campo, as ações do governo estão sempre presentes. Agora, estamos indo ali inaugurar mais uma ponte. Tamo junto! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Tchau.